Olá pessoal de Tu, vai ser um prazer estar com vocês na tarde do dia 27, onde a gente vai poder conversar um pouquinho sobre o Nunca na Solidão, que é mais do que um livro biográfico, a história de como o campo da sustentabilidade na política, a ética na política e essa visão da nova política surgiu. Vai ser um bate-papo muito esclarecedor, mas sobretudo otimista em tempos bicudos aqui no Brasil. Então vejo vocês lá e vamos ter uma ótima tarde juntos.